Deputado Carlos Jordi Bom, mais um deputado censurado pelo TSE, aliás, mais dois Um deputado eleito, Cabo Gilberto E o deputado em exercício, Medeiros, deputado Daniel Silveira Deputado em exercício, ou seja, gozando das suas prerrogativas parlamentares Foi censurado pelo TSE Aparentemente, os dois estariam cometendo grave crime de criticar o processo eleitoral Alguns vão dizer que eles estariam questionando o resultado das urnas Questionando as eleições Ainda que estivessem questionando o resultado das urnas e das eleições Eles têm o direito constitucional previsto na Constituição da liberdade de expressão E o direito, dever, de uma prerrogativa parlamentar que é imunidade material Que eu saiba, a gente ainda pode questionar as eleições Pode-se questionar sim as urnas Pode-se questionar as eleições Pode-se questionar o processo eleitoral Não pode na Venezuela Não pode na Coreia do Norte Não pode em Cuba Que eu saiba, ainda estamos no Brasil Aliás, já estamos no Xandarquistão Sim, a gente vive hoje num estado de exceção Um estado de exceção Uma ditadura Alexandre de Moraes vem repetidamente violando vários dispositivos constitucionais O artigo 220 da Constituição Que garante a manifestação de pensamento A liberdade de expressão O parágrafo segundo do mesmo artigo que proíbe a censura O artigo 53 que garante a imunidade material para que os deputados possam falar o que quiser É isso que está sendo violado E é a demonstração de que vivemos uma ditadura Sabe qual é a diferença entre as ditaduras convencionais e as ditaduras A ditadura do judiciário E é essa que é a grande dificuldade nossa Fazer oposição a esse tipo de ditadura As ditaduras convencionais Deputado Cabo Júnior Amaral É que elas são impostas à força Então elas não têm legitimidade A imprensa fica contra elas Uma ditadura do judiciário Entre parênteses TSE Barra STF Ela tem um verniz de legitimidade Porque eles dizem que eles estão protegendo a democracia E aí qualquer tipo de arrobo Contra as liberdades e garantias individuais Como estão sendo feitas Contra aqueles que são rotulados Por cometerem atos antidemocráticos Elas são aceitas pela imprensa e pela oposição Porque são contra aqueles Que estão fazendo tais atos antidemocráticos Que pode ser qualquer coisa Muitas pessoas me questionam Quando essa ditadura vai acabar Eu digo pra vocês Eu não sei Não sei quando vai acabar essa ditadura Eu espero que o novo Senado Tenha coragem pra fazer alguma coisa Para reequilibrar os pesos e contrapesos Que estão totalmente desenfreados no nosso país Os freios e contrapesos não existem mais no nosso país Espero que tenham coragem pra fazer alguma coisa E fazer com que a nossa democracia seja restabelecida Não sei como vai terminar Mas vai terminar muito mal Eu cresci ouvindo a imprensa e a esquerda Dizendo que eles lutavam por liberdade de expressão Por democracia É um bando de hipócritas Que hoje aplaudem uma ditadura Porque é contra seus opositores Muito obrigado Muito bem Próximo deputado Obrigado Obrigado Obrigado.